Música Pais não podem ser cobrados por dívida escolar se o contrato foi celebrado por terceiro. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros, quando a prestação dos serviços educacionais foi contratada por terceiro, estranho a entidade familiar, a execução de dívida pelo não pagamento de mensalidades escolares não pode ser direcionada aos pais do aluno que não participaram de tal contrato. Na origem do caso, uma pessoa não pertencente à família assinou o contrato com a escola particular como responsável financeira pelo estudante. Mas no decorrer do ano letivo, algumas parcelas não foram pagas e a instituição de ensino pretendeu dirigir a execução da dívida contra os pais. O juízo de primeiro grau decidiu que eles não eram responsáveis solidários pelos débitos contratuais objeto da ação executória. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso, a instituição de ensino invocou a jurisprudência do STJ, segundo a qual os pais são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas escolares dos filhos em decorrência do poder familiar. O relator do recurso, o ministro Raul Araújo, destacou que a situação do processo é diferente da jurisprudência mencionada, porque o contrato foi celebrado com o terceiro estranho à entidade familiar e que assumiu os encargos com a educação do aluno por mera liberalidade. Não se trata, portanto, de uma obrigação decorrente do poder familiar. Para o ministro, a execução só poderia ser direcionada aos pais do aluno caso algum deles tivesse dado anuência ou participado do contrato com a escola, o que não ocorreu no caso em discussão. Legenda Adriana Zanotto